Pula, ele já sabe que não tem mais dele, né? Não, ele não sabe, ele tá achando que tem um cara aí embaixo, cara, mas o tempo é curto. Limba! Limba! Meu Deus! Meu Deus do céu, Henrique! Fala, galera! Tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AleArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Master, Switch e Mr. M. Veio perder de novo hoje, aparentemente, hein? Porque eu... Calmou, calmou, calmou. Calmou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estão defusando, estão defusando. Meu Deus do céu, estão defusando! E o primeiro ponto vai para o time da TK mais zero. O dia tá melhor, né? Assim, né? Esse jogo tava marcado pras nove e eu tava preparado pra começar a stream aí perto das nove. Mas eu espero que isso seja um sinal... De que o MIBR vai ganhar rápido, né? Pra todo mundo dormir cedo hoje. Primeiro round armado da partida aqui. Tá um dois a zero, né? Mas o MIBR vem aí de acaso agora pra tentar chegar nesse round. O bombe da A tá meio que livre, hein? Vamos... Ó! De certa forma, vamos ter um plant aí, ó. Que isso, hein? Meu Deus! O Exit teve que cancelar o plant aí, porque... A HF voando forte. Agora tá o round perigoso. O Insane vai trazendo aqui um em cima do Voltaimaster. Mas... O Henrique... Não, na verdade foi a câmera do enganado aí, né? Deu um tapo ali, o Insane. O Henrique trouxe aqui. Agora dois x três. Insane. Vai trazendo mais um. 2x2. Agora esse é quatro plantado. O Rack tá de olho ali no Henrique. Não vai conseguindo aqui. O Insane mais uma dele. E agora dois x1 pro MIBR. É só o Mister M vivo. Será que ele vai aprontar aquele truque de mágica dele ou não? Henrique e Insane. Não vão errando, cara. Vão jogando no erro do adversário. E aí o Mister M vai fazendo o truque do desaparecimento. Porque o primeiro ponto do MIBR tá no placar 2x1 agora. E... Também nesse campeonato tava jogando há tinha um ano, né, cara? Tipo, a gente viu... Na quinta-feira, quando o MIBR pegou a TK, a 2x1 tá enfrentando a EG. Só que infelizmente perdeu pra EG, velho. Infelizmente a 2x1 perdeu pra EG. Opa! Nossa, o Rack quase bagunçou aí, hein. Quase se bagunçou, cara. O Exit tá esperando umas granadas que não existe? Boa kill do Exit, hein, mano. Boa kill. Beleza, beleza, beleza. A Cash tem que voltar. Eita, aqui vai bagunçar, hein. Deu uma bagunçada aqui. Deu uma bagunçada nesse round, cara. O MIBR tá com a desvantagem dos jogadores aí. Vão fazer a entrada na B agora, mas já tem uma galera da TK chegando. Cash tem que voltar. Esse mapa é da hora. E o Over tem que sair. Essa versão do CS2 se eu parecer que o Over foi bom em algum momento. Cara, o Overpass eu acho um bom mapa de assistir, cara. Eu não gosto tanto de jogar. Entrada do MIBR acontecendo. O Insane trouxe o primeiro, mas cai na sequência. Agora com a ATX2, round complicado, hein. 30 segundos faltando. Tem que entrar na beta, tem que achar o plant aí, o MIBR. Nossa senhora, ganha no peito do Exit. Vai deixar as coisas aí tão mais difíceis. Parecia que ia encaixar um espeto aí o Henrique, hein. Parecia que ia encaixar um espeto, mas vai tá difícil dele guardar até essa WP, cara. Acertou, disparo, não finalizou. Ai, ai, consegue aquilo no finalzinho, mas... Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. Nice shot. Fica difícil de plantar depois que a Simo aqui dissipar, né. Vamos ficar de olho aí. Ó, o Mr. M acaba trazendo o BRN, agora vai ficando o 4x3 aí. Vem flashbang. O Insane tá bem posicionado, hein. O Insane tá bem posicionado, só esperando quem for abrir ali. Exit vai passando devagarinho. Mano, mano. Opa, opa. Olha o jacaré, beleza. Boa kill. 3x2 agora vai tentando se segurar o BRN. Exit abre, traz o primeiro, cai no segundo. Insane no clutch. Esse aqui é difícil, hein. Esse aqui é difícil, velho. Será que já viram? Será que já viram? Já viram. Já viram. Já viram. Aí ficou difícil, né. Aí ficou difícil. Muito bugado. Tá bugado, mas não parece que tá tipo quebradaço, tá ligado? Toma. Que isso, hein. Exit trouxe dois, velho. Olha esse round como... Mano, olha esse round como virou, cara. Tava um round complicado pro MBR. Agora um 3x2, esse 4 tá caído ali no bombe. E aí vai ter que resolver na bala, cara. O MBR não tem mais granada. Meu Deus. Nossa, quase um time bom. Insane trouxe a kill ainda no DJ. E o Rack agora tá sozinho, já tomou o HS. O 2x1. Agora o MBR tá ficando perto do... Muito foda. Mas nas últimas seis temporadas... Tava tendo a Conference, né. Que é um meio do caminho aí. Daí esse é o Pro League, cara. Mas acabou que a Conference foi... Foi mamada, né. Eu não sei. Não lembro exatamente o motivo. Mas aqui o MBR vai ganhar o Pistol pra fazer o non-round. Que beleza, hein. Sendo que eu acho que, cara... Não sei. É foda, né. Reduz um pouco a chance de vir mesmo time da mesma região. Teimou? Beleza, hein. Beleza. Boa aqui o do Turtle, cara. 3x2. Agora a entrada vai acontecendo lá na B. Veio a Flash Bang. O Swisher vai se movimentando. Tem que achar ele. Achou o BRN. Agora somente o Poldemeister. No 3x1. Tomou o HS. Trouxe o primeiro. O MBR vai caindo um por um. Mas se enrique o jacar é pra salvar o dia. E venceu o Clutch pro IBR. É o décimo primeiro ponto do time brasileiro. 11x7 aqui. Ganhou o Pistol. Nossa senhora. Apareceu três noveis. Nossa. Meu Deus. Calmou. Calmou. Meu Deus do céu. Esse hit. Três kills pra ele. E agora um x1. Ele já sabe do jogador das costas. Vai vindo pra cima de Tecnário. Mas o Swisher traz aqui o ponto do time da TK. Se eu fosse dono da SK, eu só voltaria pro CS se minha line-up fosse uma line-up campeã, velho. Aqui azedou, hein? Aqui tá complicado, hein? Os caras vão entrando no B. Cadê aquela flashzinha? Não tem. Venceu não foi pescado. O Exit tava espírito. Mas faltou ali um segundinho de paciência pra pegar o Mr. M avançando. E agora 5x2. A TK tá perigosa, velho. Não dominamos o B, mas fizemos dois jogadores. Tão fazendo dois jogadores na B. Ai, 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 ai. Nossa Senhora, o que que aconteceu aqui, velho? Beleza, 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 beleza. 3x3. Entrada B e tamo com dois na B, meu amigo. Tem que sobreviver agora. Tem que sobreviver. A smoke vai vir um pouquinho tarde demais. O Mr. M acha o Exit. Nossa, e o Turtle é encontrado lá embaixo, velho. É só o Insane com 13 de HP. Aqui é drama, hein? Pegou a AK. Pegou a AK. Meu Deus do céu, BRN. Trouxe uma Q ainda. Beleza, 3x3, hein? 3x2. Vamos sonhar, vamos sonhar. DJ 45 de vida. 2x2 agora. C4 vai rodando pra B. Olha o Swisher onde tá, mano. O MBR vai vir pelas costas, né? Mas provavelmente a TK vai tá esperando isso. E o plant vai acontecer aí, ó. Tá totalmente aberto. Não tem defuso do time do MBR. Tem duas AKs, dois coletes. O próximo round é armado, mano. Então tem que tentar isso aqui, velho. Tem que tentar, mano. Mas tem que acelerar também. Tipo, não é mais surpresa, né? Eles devem imaginar já que o MBR tá nas costas. Então tem que aproveitar essas duas esmores que tem pra tentar uma loucura aí o MBR. Flash pra cima. DJ, tá por aqui. O MBR vai se aproximando, mas o tempo vai passando. Vem a Molotov pra dentro do bombo site. Agora existe. Tenta adiantar mais aí. Acho que bugou aí alguma coisa, velho. Olha ali o Jacaré. Olha, o Jacaré quase trouxe mais um. Mas o Turtle consegue aqui, ó. Lá na B, meu amigo. O Turtle foi buscar lá na B. Agora 3x2 vem entrando aqui pra A. O time da ATK. O Turtle já avançou tudo. Os caras tão fazendo aqui essa entrada rampa. Agora já sabemos, né? Já sabemos que estão os dois jogadores aí fazendo a entrada. Turtle vai voltar pelo meio, hein? Voltar pelo lugar mais safe possível aí. Vamos jogar junto nesse 3x2. C4 vai vir pro plant. O H.A. é, mano. O H.A. é. E aí sim, Insane. Traz aqui, ué. Boltenmeister no clunt. Será que o MBR vai trazer esse round? Teve o Molotov. Teve o Smoke. Ele vai passando. Posição forte aí do Boltenmeister. Flashbang. Ninguém abriu. Tem jogador vindo pelo amarelo. O Boltenmeister não tá abrindo. Não tá desconfiando. E aí fica fácil pro Insane finalizar. É o 13º ponto do MBR. Vamos, hein, velho. É que é drama, meus amigos. Vai, vamos. Olha o Turtle, cara. Boa aqui o do Turtle. Boa HE também, né? Tem uma taxada ali no Mister M que vai avançando lentamente lá pra B. Henrique cravado aqui pelo meio fazendo a segurança da passagem. O MBR vai fazer uma batida meio agora, aparentemente, cara. O Turtle tá jogando mais safe. Que isso, Turtle? Que beleza, velho. O Turtle tava jogando mais safe lá na B e aqui o MBR vai bater no meio, ó. Justamente isso. Avançando aqui pra pegar informação. Agora 5 contra 2. Esse round aqui, meu amigo. Olha a precha da smoke o que o Rack achou, mano. Beleza. Jacaré. Que tiro, hein, velho. Que tiro, hein. Esse aí eu acho que ele nem viu, cara. Foi no reflexo, mas... Vai trazendo o round pro MBR por enquanto. Exit já tá fechando nas costas. Se tirar a WP do Boldemeister, é bom, vai ter dinheiro ainda de todo mundo. Pega na faca. Beleza. Boa, aqui o do Insane, hein. 5x4 já pro MBR. Boldemeister vai tentando achar alguma coisa ali na rampa. Mas vantagem brasileira por enquanto, cara. Eles vão voltar pra B, aparentemente. Ou não. É, vamos voltar pra B. Eles fizeram vários rounds lá na B, né. Mas, aparentemente, o BBR tá mais esperto agora. O Turtle jogando escondidinho. Vai tentando pegar alguma info aí, ó. Mas tamo preparado. Vai vir uma flash a qualquer momento. Pediu. Opa. Beleza. Que beleza de kill, velho. Que beleza de kill. O smoke vai dar uma travada maior ainda. Vai pedir outra flash, Turtle. Não vai. Pede outra flash. Pede outra flash. Pediu. Abriu. Pegou, meu amigo. Tá lá, velho. 5x2. Agora tem que... Pode correr pras colinas. Porque esse round tem dono, meus amigos. Esse round é brasileiro. Aqui. E o BBR vai fazendo o 15º ponto. O DJ e o Bondemeister vão correr pra guardar essas armas. Eles vão ter dinheiro de qualquer forma aí no próximo, né. Eu não sei se tem a WP, hein. Mas que belo round do BBR, hein. Beleza, cara. Matamos. Eu tô de olho em vocês aí, mano. Não dá o follow. Não segue lá no Instagram, né. Aí quando o Atomic não tá live transmitindo... Ah, porra, Atomic. A sua live é god, cara. Tô de olho em vocês aí, porra. Obrigado aí, de todo modo aí, mano. Como é que vocês são safados? Vocês são. Perdei o primeiro jogador, hein. 5x4 aqui. O BBR tem um a menos. Tá perigoso isso aqui, velho. O BRN vai adiantando aqui. Vai dando clear em todos os cantos. Vai abrindo, meu Deus. Nossa senhora. Quase ele enfileirou dois, velho. E agora aqui o Turtle vai olhar ou não vai olhar? Aqui vai ser OT, meus amigos. Isso aqui o Overtime tá desenhado. 5x2. Agora existe Henrique aqui pra tentar um milagre. Mas o Bomb da B tá dominado já aí pela ATK, velho. É foda, hein. Aí é foda, cara. Esse mapa ganha do MIBR vantagem? É vantagem. É vantagem de quem veio da Upper, né. O MIBR não perdeu o jogo no playoff. Então tem aí a vantagem de um mapa, velho. E vamos de Overtime aqui, meus amigos. Vamos de Overtime aí, velho. Ou não. Ou não. Ou não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem tempo. Beleza. Pegamos a primeira kill já aí com o Insane. O time da ATK vai se aproximando aqui da... E é o Boltenmeister que vai achando aqui uma kill. Como tá a dieta, Atomic? Tá indo, cara. Tá indo. Tá indo. 10 dias aí eu já perdi duas semanas, né. Mas tá indo aí, velho. Meu Deus. Olha aqui, velho. Olha o que que o REC fez, velho. Existe um mundo aqui ainda, hein. Tem costinha. Meu Deus. C4 tá voltando B, cara. 16 segundos e C4 tá voltando B, mano. C4 vai ser plantado aqui, mas vamos chegar, hein. Vamos chegar. O Terto amassou. E agora é 2x1. Tem que esperar pra jogar junto. O Terto não sabe da posição rasca agora, meu amigo. Nossa senhora. Que audaço do BBR, meus amigos. Que beleza de retake. Que beleza, velho. Ele viu. Ele viu. Ele não viu. Ele não viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Tá tranquilo. Tá tudo visto aqui. Beleza, hein, cara. Flash Bang voltou ali na medida. O MBR com 5 jogadores vivos agora contra 3. Do time da ATK. O Terto abriu ali pra tentar os disparos. Uma troca de farpas rolando ali na escada. Que? Não pegou essa bala aí, mano. Beleza. 4x2. BT entregou um round e a Celeste se complica. Não acredito que o BT entregou um round e a Celeste se complicou por causa disso, cara. Estou brincando, mano. É sério mesmo? Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Que beleza, hein, ô. Nossa. Ai, velho. Que beleza, cara. Que beleza. Saudades do bordão? Ah, relaxa, relaxa, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai ter replay, vai ter replay. Algum replay vai, velho. Algum replay vai. Pô, esse round tava bom, hein. Esse round tava bom, já não tava tão legal assim, não, velho. Toma, então. Nossa senhora, conseguiu a vingança e o Bodemeister. Tá sozinho aqui o Bodemeister, hein. Vai chegando agora aí junto com ele o DJ. Que pega aqui o Nutroto e agora Exit no Clutch. Vai, Exit. Vai embora, Exit. Meu Deus do céu, ele quase enfileirou dois, velho. Ele tá esperando o DJ abrir. O DJ tá esperando o Exit também. Vai na paciência aí, o Exit. Vai tentando se filtrar, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Valeu, 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 valeu. Olha o Turtle. Olha o Turtle. Olha o Turtle. Meu Deus. Pega aqui. Que qualidade, Tataru. Que beleza, D-Haldi. Olha o IBR avassalador aqui nesse Pumpsite da A. Simplesmente um alto nível de CS sendo jogado aqui pelos brasileiros. Mas calma que o round não acabou ainda não, hein. É 4x2 e o round acabou, velho. O round acabou sim, que até calma. Pagando tudo lá, velho. E vamos tirando as armas, hein. Beleza, mano. Que beleza de round, hein. Vai pra Paris, Atomic. Ah, você não sabe, ô, PNH. Você não sabe. Vamos lá, velho. Pode ser GG ou Double OT aqui. O IBR tá por um ponto. E o Exit já vem amassando o Requisite. 31 kills. Aqui no mapa da Vertigo. Vai avançando com tudo. Ele ouviu. Meu Deus do céu. O GG ficou escondido ali, quem sabe, até numa arma na mão esquerda do Exit, né. Eu acho que tava com a arma na mão esquerda aí, cara. Pra não ter visto o jogador ali do lado, mano. Se fosse o CS2, ele tinha pegado essa kill, né. Salve, grandidinho. Vamos aí, pô. É 2x2. Olha a vida dos caras, hein. Beleza, BRN. Que beleza. Agora é só o Boldemeister, mano. Pode ser o 4x3 também. Quem ganha no Overtime, ganha quem faz 19. Eu marquei minhas férias para o mês, Ju. E até cogitei ir pra Paris. Mas não teria passaporte a tempo e nem dinheiro pra isso. F. Mas passaporte... Ah, é porque pra Europa não precisa de visto, né. Só passaporte mesmo. Passaporte demora um pouco pra sair mesmo, né. Mano, 30 segundos. O MIBR tá vindo pelas costas do Boldemeister, cara. Olha como o CS é bonito, hein. E acabou, meu amigo. Entrada vai acontecer pro site da A, hein. O Henrique tomou uma flash. Tá tentando se esconder o jacaré. Na passagem ele consegue trazer um. Vai ter muita gente. Duas. Isso pro Henrique. Ainda assim, conseguindo ir. Eliminações. O jacaré vai deixando no 3x3 aqui. O pistol rounds. Já é retake pro MIBR, cara. E tem complicado aqui, mano. Vem dois pelo Xuxa ali. O DJ já pegou a informação. Vai abrindo pra tentar o disparo. E aí vem no cruzado. E o time da TK. C4 vai passando. E o pra lá, que o pra cá. Agora sozinho. E o BRN. Mas... 1x0. Nunca... Isso é um fato, tá. Toma. Nunca... Na história do CS. Nunca. Nunca um time brasileiro jogando na Europa. Conseguiu alguma coisa. Tipo... Morando na Europa. Né? Tipo... O histórico não é muito bom não, velho. Você para pra pensar, né? Você tem aí... E tem que pro MIBR 3x2 aqui, hein? Vamos aí. Esse primeiro round precisa vir agora, cara. Viu a flash? Amassado. Exit já viu o segundo também. Me strip. Que isso. Toma, Marreco. Que beleza, hein? Banuí que jogou safe. É. E aí melhorar o cenário do NA. Acho que esse seria o caminho... Que faria mais sentido aí. Exit tá escondidinho, hein? Opa! Opa! Que beleza. Duas kills pro Exit lindo, velho. Quê? Olha o BRN! Pelo amor de Deus! Como ele conseguiu essa kill aí? Ó, Falenzão! Falenzão, como é que ele conseguiu essa kill? Ele tá agitado, papai. Ah, tá explicado, Falenzão. BRN! Que beleza, velho. Isso vai acontecer mais vezes, inclusive. 4x4. Vem passagem pro Nip! Exit. Exit ia segurando ali, mas apareceu um 2 na tela. E agora o BRN tá isolado aqui na B, hein? Vão ter que cruzar a smoke. O BRN tá de olho, mas tem gente vindo do outro... Ih! Ele tá agitado, papai. Ah, turma, você acha que se outros times forem jogar contra a TK vão sofrer? Outros times brasileiros? Tenho certeza que sim, velho. Vamo aí, BPR. Vamo aí. Beleza. 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 Se continuar entrando na mira, vai levar, hein? Se continuar entrando na mira aí, vai levar, velho. Boa troca aqui do Insane. Agora 4x2. Onde tá perigoso ainda, hein? Porque a defesa do MIBR tá dividida aqui. Beleza, cara. Terceiro ponto do MIBR. Onde armado aqui dos dois lados. Nossa. Olha onde tá o Mr. M já, cara. Que isso, mano. Mais uma boa kill do Insane, hein? A gente já sabe do útil. A bala não encaixa. O disparo não conecta aí, mas é o Rack sozinho num 4x1. Aqui o negócio é... Evitar mais dano aí, né? Evitar perder mais arma só. A gente já falou aí da ATK. Beleza. A gente já falou dessa ATK aí, né? E, cara, o Switcher... O Switcher, de longe, é o melhor jogador desse time. Inclusive, merecia um time melhor, né? Cara, tem mó esforço pra pegar a primeira kill aí, velho. Os caras sofrendo. Depois de tantos rounds aí seguidos, né? Aí ele pega o a kill... E os amigos dele vão lá. Entrega duas do outro lado do mapa. Beleza, já, cara. Boa kill, hein? É isso. Beleza, mano. Olha esse round do Henrique, cara. Cavalo. Nossa, a Flash deu uma... Prejudicada aí do Turtle, hein? Nossa, o Henrique tava abertaço ali. E aqui... Vai azedando o pé do frango. Não dá pra tentar aqui, né? Vai ter dinheiro, o MBR, no próximo round. O Henrique tem 10k, mano. Só que o Turtle não tem tanta grana, velho. É o último round? Nossa, viajei. Que isso, cara. Nossa. Nossa, é o último round, cara. Tem que rasgar esse cara, velho. Boa troca, hein? Boa troca, hein? Boa troca de novo, cara. 3x3 aqui. C4 vai ser plantada. O que é isso? Henrique pegou o poder. Mas você não me dá smoke, eu falei, Zéu. C4 no chão. Agora retake pro time da TK. Mr. M e Swisher. Tá perigoso, hein? Mr. M de dual bereta, hein? O MBR tá escondidinho. Já veio o contato. Procurou o contato. O contato veio, hein? Um maluco desse. O que é que ele merece? O que é que ele merece, um maluco desse, cara? Fala aí o que é que ele merece, mano. Cara, chegaram no país e falar. Não, não quero comer sua comida. Ah, velho. Vai vir o que você vai comer. Vamos pegar esse Mr. M. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, guys. Nossa senhora. Ih. Deu tudo errado nesse round, hein? Arma na mão. Arma na mão. Beleza. Podia ter sido melhor, mas tudo bem. Nossa, o fogo expandiu, mano. Aprender-se a fechar mapa. Aí ele não ia vir nunca, porra. Toma. Meu Deus do céu. Uma das exigências do Drake é que o MBR não plantasse faltando 4 segundos. Salvei pro Parazinho 7. Tamo junto, cara. Tá pedindo demais, não tem como, porra. Aí ele quer demais também, né? Tem que ficar lá pra alinhar mesmo. 11 e 10. Vamos aí pra cima deles. Olha o Insane. Pegou aqui o cego ainda, cara. Vou até abrir o CS aqui pra ver se aparece o convite aqui do CS2, cara. Boa vingança, Henrique, hein? Tá pegando a cara do jacaré, hein, mano? Tá pegando, velho. Olha, olha ele de novo, mano. Olha o jacaré de novo. 24 kills, meu amigo. Que beleza, hein? Que beleza. Um salve aí pra Goiânia. Um salve pro Adalberto Positivo. Tamo junto isso aí, rapaziada de Goiânia. Um salve aí pra Lady Aurel. Seja bem-vinda. Boa noite aí, Lady Aurel. Vamos aí, velho. Vamos aí. Tamo junto, Aldaberto. Tamo junto, cara. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado por estar colante aí com nós. E não veio o convite do CS2 ainda, hein, guys? Aí é foda, hein, cara? Aí é foda. Dava 7x2 pra eles, né? Cavalo! Tá aqui? Você mandou aqui? Bate os dois. Bom, o BB tá livre, hein? Bom, o BB tá livre. Vamos aí, rapaziada. Vamos ganhar esse round. Vamos ganhar esse round. Meu Deus do céu. Vamos, jacaré. Só mais dois. Não, mais dois. Dezessete segundos, cara. Henrique X2. Pula. Ele já sabe que não tem mais dele, né? Não, ele não sabe. Ele tá achando que tem um cara ali embaixo, cara. O mau tempo é curto. Limba. Limba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Henrique no clutch. Olha esse round genial. Explode. Explode. Cadê a flash? Pede a flash. Pede a flash. Pede a flash. Ai. Atrás. 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 Faltou olhar atrás. Pegou, hein? Pegou. 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 Beleza. 4x3. Beleza. 3x3. Tem um no pompe ainda. A gente sabe, hein? Tem no pompe ainda. A gente tá ligado. O Swisher traz aqui. O Henrique consegue a vingança e o DJ já viu. Jacaré no clutch de novo. Vamos. 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 Opa. Meu Deus do céu. De novo. Nossa senhora. Valeu, velho. Valeu. Opa. Meu Deus. A B tá livre. A B tá livre. A B tá livre. É só ele. É só ele. Ele é ruim, cara. Ele é ruim. Ele é ruim. 3x1. O Mi BR chega ao... Ficou torto, hein? Essa aí ficou torta. Essa aí ficou torta. Essa aí nós passa. Essa aí nós vai, meu amigo. Tudo sob controle. Nossa. Tá tudo sob controle. É só o rec. Calmou. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá tudo sob controle, meus amigos. Vamos lá. O último round que pode ser o último round ou não pode ser o último round, né? Porque o último round só é o último round quando acaba. Começa um pouco difícil, hein? Vai abrindo o switch ali. Tem gente passando por cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É drama. É drama. É 3x2. C4 vai pro chão, não. Nossa. Parecia que ia pescar. Não pescou. E agora Exit no clutch. 3x1 pro Exit tentar trazer o título pro MIBR. Ele vai tentando adiantar a jogada, hein? Tem gente finalizando. O rec tá abrindo ali. De lado. O Exit foi exportado e agora vai ficando mais difícil. O Exit vai abrindo. Mas bom demais. Ser dia AWP. H é do BT, né? Porra, foda. Mano, aí eu vou falar pra vocês, cara. Do nada os malucos começam a jogar CS, né, véi? Olha esses caras, mano. Do nada, véi. Do nada os caras resolvem aprender a jogar CS, hein, mano. Mano, aqui guardou, né? Tem que fazer. Vamos ter que guardar, véi. Ou em 20 segundos nós resolve? Aqui guardou, cara. 15 segundos não tem mais o que fazer, não. É pegar um AK e o Turtle e vazar, ó. Aí. MBR, amigos do... Tô assistindo o MBR um pouco relutante aqui, ó. Mas vai dominando a banana. Pô, acerta tranquilidade. O problema é que a TK tem smoke pra fechar aí essa entrada na B. O MBR vai ter que sentar lá em cima, cara. Não tem o que fazer. É assim que a gente vai achando o Brest, hein. É assim que a gente vai achando o Brest, hein. O MBR vai entrar com cinco jogadores aqui, velho. O DJ tá atrás da fumaça, vai passeando ali os jogadores. E aí? Tá regando. Tomou a bala do Turtle. Agora é só o Mr. M no bomba da B. 5x3, que é isso, me estendem. Vai tirar o silenciador. Ih, meu parceiro. E aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. O BBR. É. Campeão. Tá aí, esse é o Challenger League temporada 44. Acabou. 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 Acabou.